Oi meus amores, tudo bem? Então hoje eu vou dizer pra vocês um vídeo que eu sei que tem muitas youtubers gravando Mas eu queria muito testar e compartilhar com vocês Que é como fazer um carimbo de delineado, esse aqui ó, o meu é este aqui Sim É... pra fazer um delineado perfeito em dois segundos Então é isso, espero muito que vocês gostem desse vídeo, que vocês façam E que vocês agora consigam arrasar com o delineado, quem não tem prática como eu Mas antes do vídeo, já deixa um joinha nesse vídeo Pra eu saber que vocês estão gostando também, pra eu me ajudar na divulgação Se inscrevam no canal aqui no botãozinho de inscrever-se E também não se esqueçam de ativar o sininho de notificação E me sigam em todas as redes sociais que eu vou deixar aqui pra vocês Então, bora lá pro vídeo Então você vai precisar de um empreendedor de roupa mesmo, que você possa quebrar É... super bonder, mas o meu não é super bonder O meu é esse aqui, que é cola pra cano PVC Que não tinha super bonder aqui, mas dá pra usar super bonder também Uma tesoura e um pedacinho de papel aviado Só isso Primeiro você vai cortar aqui, já vai ser bom porque ele tá na pontinha aqui Aí você corta um triangulozinho Assim, esse aqui ainda tá até um pouco grande, vou diminuir ele um pouco Ficou um triangulinho assim, ó Bem pequenininho mesmo Assim Aí você vai pegar o empreendedor E aí você... Ah, e também pode usar outro tipo de... De base Você precisa só de alguma... Algum... E também você pode usar qualquer outro tipo de suporte, assim, pra você colar É... pode ser palha de coléia, mas ele tem que ter uma basezinha, assim, pra você colar Aí você vai pegar a cola Gente, eu não coloquei essa cola aqui Podre, mas tudo bem Você vai pôr aqui E colar o seu triangulozinho aqui E ó, tá pronto Só você esperar sacar E tá pronto pra usar Agora com ele pronto aqui, ó Pra vocês verem É só aplicar O delineador, vou usar esse aqui que é em gel O meu é da Toque de Natureza Que era melhor pra... Em gel não, ele é líquido Que eu acho que é melhor pra passar ele aqui E aí é só calibar, gente Espero que dê certo Eu nunca fiz isso na vida Então eu não sei se dá certo, tá? Tá bom? Olha, gente, ele fica Vou terminar o delineado E aí Vamos ver se realmente funciona Ó, gente, ele funciona Dá pra você fazer de todos os tamanhos Ele fica mais levantadinho assim Eu não sou muito acostumada a usar Mas eu gostei do resultado, ó Fica bem pertinho pra vocês verem, ó Ele funciona Então, tá super aprovado Eu gostei Agora é só limpar E fica maravilhoso E é uma mão na moda, né, gente? Pra quem não sabe fazer delineado É excelente Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Beijos e até os próximos vídeos Tchau